Sabadou, porque já que tem um sexto, você acordou agora a hora que você quis acordar e falou, vou ver o palpitão E já ficar sabendo o que tem de jogo nessa noite, aí você já se programa pra assistir o que você quiser assistir Nessa noite de sábado, nessa tarde de sábado, não tem madrugada, porque o último jogo é às 11 Então é isso, Marcilove, hoje poderemos dormir mais cedo Ah, mas hoje não é dia de dormir cedo, sábado é dia de dormir tarde Os caras põem o jogo pra acabar 4 horas da manhã de terça pra quarta E aí o comentariado grita, o trabalhador chora Mas hoje é dia de ficar até tarde, depois de acabar o jogo ainda dá pra fazer um Nossa, eu lembrei agora, você falou disso aí, eu participei lá como comentarista na transição da TNT recentemente Aí, meu, teve o melhor, até o Marquinhos printou e me mandou O melhor comentário que teve na transição do jogo O cara falando assim, ó Alguma coisa que ele falou assim, até sair mais cedo da balada só pra vir ver o Marcilove comentar Tipo, o cara tava no rolê, falou, não, mano, preciso ir ver o jogo Saiu da balada em Florianópolis lá Eu falei, você aí tá sabendo viver, né? Melhor comentário que teve, sabe viver Tava na balada, vou assistir um jogo de basquete ali Saiu da balada e foi pra casa ver o basquete, bicho, no meio da madrugada Ô, Marcilove, se a mãe do cara um dia te conhecer, te ver na rua, ela vai te agradecer Meu filho tava na noite, tava perdido, você fez meu filho ir pra casa Olha só, é isso, a mãe do cara vai te agradecer, vai te agradecer Vai falar, obrigado, vai te dar um abraço e vai chegar com aqueles potinhos doces Pro cara largar uma balada em Floripa, porque as baladas em Floripa, ouvi dizer que o negócio é bom, hein? Nem marca o diga É porque o cara tava querendo ver meus comentários, eu só agradeço, né? Pô, que isso, que honra Tinha que fazer um quadro com esse comentário, eu faria também Colocaria ali do lado da parede do Mile Bridges Mas, Marcilove, noite, ou tarde e noite de sete jogos Porque hoje, nesse sábado, nós temos um jogo que começa às duas da tarde Inclusive, pra você que tem o seu fantasy da NBA, escale os seus jogadores Aí no sábado a gente tem que escalar jogador cedo É, não deixa pra escalar às sete da noite, não, que nem o que eles fazem Aí você vai perder Porque você vai perder a rodada E aí se eles tiverem jogadores ali, você não pode vencer, não, hein? Então, ó, jogo duas da tarde Pistons e Rockets, Marcilove, quem ganha? Rockets Eu vou de Rockets não, eu vou do embalou aqui Ó, por mais que o Rockets tenha empolgado aí Tenha tido uma sequência boa de vitórias aí Ainda pra mim, esses dois times vão morrer abraçados no final da temporada regular Lá embaixo, acho que é só uma fase Daqui a pouco o Rockets Volta a não ter uma sequência tão boa como teve nos últimos jogos aí Então, mas acho que hoje o Rockets tá Justamente por conta de sequência boa, positiva Tá mais empolgado, mais embalado O Pistons tá no modo rebuild total, né? Vai jogando aí, arrumando o time, vendo o que vai fazer Enfim, então, sem grandes ambições O Rockets também tá nessa, mas tá melhor O Rockets, eu acho que eles entraram numa muito... O Pistons não sabe o que faz com o elenco É isso Ele tá no processo de começar a entender o que funciona e o que não funciona O Rockets, eu acho que eles já entenderam o que funciona E aí na próxima temporada a gente pode ver Eles precisam se livrar do John Wall de algum jeito E aí eles começam alguma coisa E aí o que tá dando certo nesse elenco É o que vai ficar lá Eles se acertaram nisso Por isso do empolgou do Houston Rockets Eu acho também que dá Rockets E aí a gente passa, Marcelo Celtics e Knicks Esse é difícil, hein? Difícil porque são duas equipes que... Que vêm sendo muito questionadas Criticadas E com razão Né? Meio que um jogo dos desesperados aí, né? Quem diria a gente falar assim, né? Mas são duas equipes que precisam ganhar jogos Precisam se firmar e se provar, né? Também, né? Sem contar a grandeza, né? Camisa pesada, né? Sim Eu vou de Knicks, viu, Silver? Acho que o Knicks leva esse jogo aí Eu vou de Celtics Você vai empatar, né? Eu vou de Celtics Eu vou de Celtics Tá bom E o pior é que Eu tava pensando nos outros palpitões A gente... Essa semana foi uma semana que o Celtics pegou alguns jogos Que, na nossa opinião Não eram tão favoráveis ao Celtics E daí, aqui, eu acho que é o jogo mais equilibrado Né? Pelo momento das duas equipes Então, eu acho que Esse aqui é o momento que o... Chegou ali no vestiário Os caras viraram e falaram Ó, chegou ali Marcos Smart Que é o rei do vestiário Falou, galera Pô, não dá pra perder do Nickão, não, hein? Vamos ganhar do Newcom Do Nickão Porque nós é Celtão E Celtão tem que ganhar E aí... É isso Então, eu acho que dá Knicks E aí a galera responde nos comentários É isso que às vezes eu acho Sei lá Será que pro Celtics ganhar jogo Toda vez tem que chegar alguém Tinha que chegar um cara como o Marcos Smart E botar o dedo na cara dos caras? É isso? Toda vez pra ganhar Precisa passar por isso? Sabe? Eu acho que não Porque tem time pra ter resultados melhores Entendeu? Então, o que que tá faltando? É o técnico que ainda não se encontrou? E o Mildock ainda não conseguiu Encontrar uma fórmula Que dê certo pro time ter uma sequência boa de jogos? Eu não sei Não dá pra saber Eu acho que vem muito do... Mas se ficar esperando toda vez Essa motivação Ter um cara Tudo bem Por mais que ele seja líder Tá muitos anos na franquia Toda vez que precisa ganhar Ele tem que chegar e meter Pô, aí alguma coisa tá errada ali no elenco, né? Internamente Alguma coisa não tá funcionando, né? Concordo Concordo plenamente com você, Marcelo Alguma coisa tá errada Mas aí O que eu acho que tá errada É que esse time Ele ainda tem É... É... Um... Um respaldo Ele tem um resquício Do que era antes Do Brad Seas Não o time em si, né? Mas mais o front office Ah, sim De conseguir organizar Pra conseguir negociar Então Acho que eles estão naquele momento Tipo, beleza A gente precisa se livrar De tal, tal posição De tal, tal jogador ali Pra conseguir trazer Alguma outra coisa Assim, se a gente parar pra pensar Que na temporada passada A gente tá falando Que o Marcos Smart É o rei do vestiário Toda... Todo rumor de troca Que envolveu O Boston Celtics O Marcos Smart Era o cara Que ia sair do time Né? Então... E ele é o cara Que coloca o dedo na cara Então provavelmente A gente tem alguma coisa Muito errada aí Então eu acho que agora É... Esse... Essa temporada Eu espero Porque eu torço muito Pro Celtics Ir dentro Porque é um time Que tem condições de E iria trazer Discussões interessantes Precisa se atualizar Nesse sentido Então eu acho que É... O problema talvez Seja essa... Essa... Essa sobrinha Que tem Do que era antes E aí, né? Espero que o Brad Stevens GM Consiga... Consiga organizar Esse rolê todo Mas eu acho que Dá... Dá Celtão Dá Celtão Contra o Nicão Concordo Concordo com você Na sua análise Sobre o Celtic Apesar de eu achar Que o Knicks Ganha esse jogo Mas é total isso mesmo É o equilíbrio Ele, né? O ganhar Acho que é o equilíbrio E aí agora O Marcos e o Marcos Já deve estar Feio da vida De novo E aí colocou o dedo Na cara de todo mundo Aí o Jason... Até na dele, né? É Você tem que... Fez no espelho Aqui assim, ó E aí o Jason Taiton Vai jogar pra caramba Vai aparecer Com uma outra tatuagem Feia depois E aí? Esse é o ciclo Do Boston Celtics E aí a gente passa aqui Marci Love Nove e meia da noite O jogo do Celtics Era nove Nove e meia da noite Nets e Magic O Nets tem ele quanto? Nets Fácil Fácil Popular Fácil Kevin Durant vai suave Eu sei que você quiser Polemizar aí Não vai dar medo Não tem como Eu não consigo Não consigo Tem aqui, né? Tem um limite Tem um limite Warriors e Raptors Dá Warriors 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 Clippers e Thunder O Thunder vai surpreender Ou a gente já vai falar Que dá Clippers E vai pro próximo? Eu acho que não Eu acho que dá Clippers Eu vou de Clippers nessa Tem mais time Tem mais experiência A gente já teve as voltas, né? Dos três jogadores Considerados até então Titulares Ou que poderiam ser titulares Dois já voltaram, né? Marcos Morris E Serge Baca São jogadores importantes Né? Vão ajudar muito Esse outro que falta ainda É o Kawhi Leonard Não tenho a previsão De quando ele volta Mas o Clippers vai Vai tendo as suas peças Aí voltando E o time Ficando mais, né? Com um corpo maior ali Na rotação Eu acho que dá Clippers Com o Paul George Brilhando aí Contra a ex-equipe Eu tô contigo E vai dar E o Kawhi Leonard Só volta ano que vem Se ele quiser Então o Kawhi Leonard É desse Joga quando ele Volta Quando ele achar Que tem que voltar E aí a gente tem Aqui, hein, Marcelovi Aqui, Marcelovi Bucks E Cavs E aí? Cavs não segura Cavs não segura O Bucks Tá bem Tá empolgado Tá ganhando tudo É a equipe surpresa Mas não segura O Bucks Tá? É É aquele jogo Que vão Que vão Provocar o Yannes Aquele jogo Que vão falar Ah, não sei o que Olha o time do Bucks O Cavs aí O Cavs é um time Bem mais alto O Cavs Tá surpreendendo Não só com os resultados Mas também com suas escalações Os caras tão jogando Com o Jart Allen Lauri Markkinen E Ivan Mobley Os três De titular Os três Você só tem ali O Okoro Ali jogando na dois Né? Que também não é um jogador Tão alto Mas é bem atlético Né? É um jogador bem atlético Até pra posição dele E o Garland O Garland O Garland Que é o único Baixinho ali Rápido Pequenininho O resto do time Dos caras É muito alto Então esse é um jogo Que vão querer Colocar o Yannes À prova E é um jogo Que ele gosta Então eu acho Que ele vai Sobressair Dos grandões Ele vai se sobressair Em cima dos três Grandões de Cleveland Tô contigo Eu acho Eu acho que esse jogo Vai ser Eu Se eu fosse parar Pra ver assim Né? Olhar os Os jogos de hoje E escolher um Pra assistir O meu seria isso Sim Porque eu acho Que esse vai ser O jogo mais curioso Pra assistir Pra ver o Yannes Porque talvez O time com maior potencial Pra parar o Yannes Seja o Cleveland Cavaliers Seja o Cavaliers Por essa questão Que você falou Eles terem Três jogadores Muito grandes Que jogam os três Os três de titular Juntos Né? E aí beleza Se não for jogar juntos Eles conseguem Fazer uma rodagem Em cima Pra ter sempre alguém Com condições De defender O Yannes Perto do garrafão Não que seja possível Parar o Yannes Mas eles têm Condição de Então é Talvez seja o jogo Mais Mais curioso Mais curioso Pra se assistir Sem dúvida alguma Vamos ver Vamos ver como O Yannes Se comporta No meio Do trio Das torres Do Cleveland Que é Torres trigêmeas Isso Boa Olha Se eu ouvisse Em outro lugar Falar O Silver Lançou primeiro Torre trigêmeas Torre trigêmeas Mas ó Chegamos aqui Então Jazz Jazz E Wizards Jazz 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 Não vai dar Jazz Pro Jazz Eu também Tô contigo Por mais que Kuzma Seja Mip Nessa temporada Não Não dá Não dá E o Mike Colin Voltou a jogar Bem Voltou a jogar Bem Graças a Deus Eu tô ali no Fantasy Graças a Deus Que ele voltou a jogar Bem Inclusive Estivemos no Fantasy Na semana passada Por mais que eu esteja falando No passado Eu não sei Quem ganhou No nosso confronto Porque ainda não terminou A semana E nós estamos gravando Esse programa Mas teve E eu falo isso Porque o Colin Justamente O Colin Não tá me ajudando Muito não A ganhar de você No Fantasy Mas é isso O Mike Colin Voltou a jogar bem Teve o começo de temporada Ali meio Ainda tentando se ajeitar Mas o Colin É esse jogador Silva Ele vai precisando De ritmo Pra ter bons jogos Ele começa devagar Depois ele entra Depois que ele Entra no ritmo Ele contribui Ele soma demais Com a equipe Experiência É o talento Que ele tem também Enfim É um jogador fundamental Pra esse Jazz Ele vem jogando Muito bem Voltou Retomou aí Os seus bons jogos O Mike Colin Ele traz Um ponto Que talvez Seja crucial Em qualquer elenco Porque é o arremessador Que tem condições De carregar a bola E que é experiente Então E é experiente A ponto de ter O arremesso Completamente confiável Você Se você chegar Numa noite E ver que o Colin Fez 4 de 4 Dos 3 É tipo Normal Normal É o Mike Colin Ele consegue fazer Isso não é nada Que você vai falar Tipo Ah não Então Ter esse jogador Que pode carregar a bola Que pode desafogar A armação do time Que tem um chute confiável E que é o experiente Pra conseguir baixar O ritmo Do jogo Entender o momento De correr De não correr É muito interessante E aí Ele tendo Esse ritmo De jogo É mais ainda E é um cara Que eu torço muito Também Eu tenho Um apreço Pelo Mike Conley Não por ele Sempre estar No meu fantasy Mas eu Tenho esse lance De ele ser pai Ser apegado A família Então Eu gosto muito E dá jazz Dá jazz Não vai dar Kuzma Miki não É isso Boa Então Marcelo Passamos a régua Acabamos os jogos É Sábado Começou mais cedo Acabou mais cedo Sábado É isso Agora a gente pode Já escolher Onde você vai comer A feijuca Tem alguma feijuca Na sua vila Da hora Marcelo Tem 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 a feijuca Do Levi Meu parceiro Na rua de baixo Aqui O botequinha ali Pega Tem samba Vou até mandar um salve Vou falar pra ele Que citei ele aqui Quem quiser Levi's Bar Tem delivery Tem no iFood Chama aí Quem é da região Do Butantan Morumbi Chama Que mano É a melhor feijoada Do bairro aqui Sem dúvida Meu parceiro Levi Salve Levi Vou te mandar o link Pra você ver aqui Levi Você botar no telão O área restritiva Que a gente citou Você aqui Vamos combinar Um dia de comer Essa feijuca É um sábado Sou a favor Sou a favor Gosto Marcio Acabamos Então agora É trocar de roupa Pra ir comer feijoada Não pra gravar O próximo vídeo Porque aqui O agro é pop E a gente economiza É isso Valeu Silvio Tamo junto Valeu rapaziada Até amanhã Amanhã tamo de volta